Olá amigos, estou aqui para mais esse vídeo, peço a todos uma força para o canal, dê um like, compartilhe e siga Para ajudar o canal a crescer Vou começar aqui com o Cell A Drop Para dizer aqui para vocês Tem que completar todas as tarefas, está vendo? Como estão dizendo aqui 750CO Você vai participar aqui do Telegram deles E vai colocar seu nome no Telegram Aqui o segundo Telegram deles, seu nome com arroba Digitar o deles de e-mail, seguir no Twitter Clica aqui, você vai no Twitter e segue Só isso E coloca seu nome aqui do Twitter Curtir a página do Facebook E vir aqui, digitar o seu perfil do Facebook Seu nome, está vendo? Seu nome do Facebook No LinkedIn Digite aqui, olha Seu nome do LinkedIn Tá? LinkedIn, né? Juntar seu canal do parceiro, está vendo? Telegram também Se juntar ao Rigidit E colocar o seu endereço R620 Todos eles vão ter um OK para você colocar aqui embaixo, tá? Vai clicar Vai fazendo Vai clicando OK Feito Aí tu clica no balance 700CO Clica aqui na referência E vai estar aqui Tá? E para começar a fazer as tarefas É só clicar aqui Tá? Que é aquela lá que você fez agora Entendeu, pessoal? Bem simples Oi Drop Eu agradeço A todos Fui